Fala meus cheirosos e cheirosas, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe outro lançamento para vocês eu gosto muito de trazer o lançamento coisa de primeira mão para vocês que não tem em nenhum vídeo aqui no YouTube e claro, é vídeo de perfume acessível aquele perfume que vocês gostam, que cabe no bolso então, já te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade, não perder nenhum lançamento porque sempre eu procuro trazer os melhores lançamentos as melhores resenhas para vocês e também resenhas sinceras então já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação me siga aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo lá no Instagram eu deixo um conteúdo mais próximo deixo um caixinha de perguntas, faço lives, mostro perfumes é bom a gente ter aquele contato lá no Instagram também fechou? Então sem mais delongas papai, bora para o vídeo Lucas, que mistério é esse que você ainda não falou qual é o perfume de hoje? Então já vou falar que é esse cara aqui é o super lançamento da Pass on Perfumes o Camaro e Yellow será que ele é doce igual caramelo? Nós vamos saber até o final dessa resenha mas já vou adiantar aqui para você que esse perfume aqui, ele não tem nada de doce ele é um aromático, tem uma pegada frutada é achicletado sim, temos um gerânio potente aqui que deixa essa nuance parece que é um perfume doce mas não temos nada de doce aqui ele realmente faz a gente confundir um pouco então já vou começar com a apresentação do perfume esse aqui é o perfume um perfume de 100ml aqui atrás nós não temos nada aqui nós temos lote, fabricação a tampa, é uma tampa bem resistente que não faz o perfume cair esse é o perfume borrifador, borrifador muito bom aqui nós temos na tampa o nome Camaro e o cheiro é bem agradável já climatizou aqui o quarto vou mostrar a caixa para vocês essa aqui é a caixa do Camaro a caixa é brilhante tem escrito Camaro Yellow aqui também aqui algumas especificações do perfume ele é um desodorante colônia e é isso pessoal o que falar desse perfume? por mais que eu já conheça os outros perfumes da linha da Camaro e são perfumes muito bons são perfumes que grudam na pele são perfumes acessíveis esse cara aqui me ganhou por mais que seja um lançamento já não estou aqui para ficar falando que passar a mão no perfume nem deusar o perfume não pessoal a gente tem que entender que é um preço acessível aqui eu borrifei esse perfume aqui mais ou menos umas duas horas da tarde então já são mais ou menos 7h40 da noite e ele ainda está bem tímido bem levemente aqui bem levemente pessoal quase quase não sinto então vou borrifar aqui mais uma vez para a gente poder trabalhar cara muito, muito, muito bom ó uma saída super aromática bem aromática sim aqui nós temos bergamota folhas de violeta só que eu não consigo sentir uma bergamota presente eu não consigo aqui eu já consigo sentir de cara o gerânio o gerânio nessa fragrância aqui ele é muito potente ele deixa assim esse lado chicletado parece chiclete que dá vontade de de morder mas aquele chiclete de hortelã aquele chiclete de menta que deixa assim algo refrescante na boca estou até salivando porque está calor aqui então eu já consigo imaginar um chiclete de hortelã e a gente sentindo essa refrescância esse é um perfume que pode ser usado aí durante o dia por mais que ele tenha essa aparência aqui né não posso jogar se é um perfume ou de taulete ou de parfum mas é um da Alcolônia e sim pessoal é um perfume que fixa muito bem pelo valor que ele tem Lucas tem melhores? sim tem melhores mas esse cara aqui eu acho que entre os outros dois que foram lançados ele é o melhor é o melhor sem dúvida e a gente sabe que os carros da Camaro são os carros mais desejados do mundo então a Pasta Perfumes fabrica perfumes desde 1967 fabrica perfumes e a pergunta desse perfume é Lucas será que ele veio para substituir o Ferrari Black? olha não sei se ele veio para substituir o Ferrari Black já deixa aqui nos comentários o que você acha se ele veio para substituir o Ferrari Black se você não quer que o Ferrari Black suma por mais que o Ferrari Black foi descontinuado ele parou de ser fabricado mas você ainda encontra bem sendo vendido o Ferrari Black esse aqui eu acho gente porque eu gosto de sempre olhar pelo lado inovador pelo lado que está ganhando porque o Camaro por mais que ele é novo ele tem esse aspecto de perfume fresco para o dia a dia dá para usar também a noite porque ele é versátil o gerânio deixa esse acorde levemente frutado gostoso de sentir então sim no encontro eu tenho certeza que ele vai performar muito bem só que a gente tem que ver que o vendário Ferrari Black ferrarão como todo mundo fala é o perfume que ganha coração de muitas pessoas e também já foi usado para em ambientes Ferrari Black já foi usado para encontro já foi usado para dia a dia para trabalho é um perfume muito antigo então a gente deve sim dar espaço ao novo e esse cara aqui eu tenho certeza que chegou para ficar eu tenho certeza que ele chegou e aos poucos ele vai ganhar o seu espaço como eu falei pessoal é um perfume que dá tranquilamente para você usar no trabalho em encontros no dia a dia na prática de esportes também se quiser ir para a academia mas não exagere nas borrifadas porque o óleo de início ele tem uma saída super aromática e vocês sabem que perfumes são termoativadores se você passa um perfume desse e vai fazer atividade física eu tenho certeza que chegar na academia ele vai começar ele vai começar a performar e pode ser sim que você incomode as pessoas que estejam próximas de você então se for usar esse cara aqui na academia dá uma borrifada duas no máximo não tome banho agora quer usar ele no dia a dia capricha dá mais borrifadas no encontro passa mesmo toma banho não mas passa bastante borrifadas porque eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muito melhor as notas que tem dentro desse perfume é um perfume de custo acessível muito barato entrega bem performa bem tem uma fixação mediana de 5 a 6 horas tem uma projeção de 40 minutos ele não tem uma expansão gigantesca não é nada tão bom baixo é um perfume intimista tímido na minha opinião e que se você quiser dar blind no perfume quer comprar um perfume no escuro quer falar assim ah Lucas eu preciso de um perfume barato que seja versátil é um perfume que sim vai te atender tem boa performance tem um cheiro agradável é um perfume comercial muito fácil agrado qualquer homem que sentir vai curtir bastante esse perfume por esse aspecto achicletado que ele tem logo quando eu passei esse perfume que eu borrifei eu lembrei na hora mas tipo porque dessa pegada de gerânio que tem mesmo que é o Paul Sport e o Davidoff só que o Davidoff é oceânico é super aromático não ele tem uma leve leve semelhança eu conseguia sim pela memória olfativa eu conseguia eu lembro já senti esse perfume em algum lugar só que é bem mais parecido com o Paul Sport ele puxa esse lado do Paul Sport mas nada que seja parecido é irmão gêmeo não não é nada disso só que lembra e aí curtiu essa resenha curtiu saber dessa novidade aqui da Pass on Perfumes o Camaro e Elo o que você achou desse perfume vai comprar por aí vai querer conhecer qual dos flanks você acha que é melhor deixa aqui nos comentários que eu quero saber não se esqueça de rolar essa tela para baixo lá na descrição entrar no grupo do Telegram que lá eu deixo descontos exclusivos para você não perca essa oportunidade de estar lá no grupo que todo o lançamento eu deixo lá fechou? muito obrigado por sua visualização pelo seu tempo aqui te espero até o próximo vídeo valeu tamo junto pronto